Olá, a imagem mais detalhada já tirada do início do universo, o registro do nascimento de uma estrela, a detecção de água em um cometa raro. Essas são algumas façanhas realizadas pelo telescópio James Webb. Ele completa um ano de operações científicas e ainda tem muito trabalho pela frente. Dá pesquisar mais a fundo as atmosferas de exoplanetas, contribuindo para a busca por vida fora da Terra. Enquanto isso, o Brasil participa de um consórcio internacional para a construção do gigante de Magalhães, uma nova geração dos chamados telescópios extremamente grandes. Ele irá estudar a formação física e química das primeiras estrelas e galáxias. Segundo os astrônomos, o melhor ainda está por vir. Matéria de capa está começando. Em um ano de operações, o James Webb já disse a que veio. Do nosso quintal no Sistema Solar, as galáxias distantes perto do início dos tempos, o supertelescópio espacial da NASA cumpriu sua promessa de revelar as belezas e alguns segredos do universo. Para comemorar o primeiro aniversário, a Agência Espacial Americana divulgou esta foto de um berçário estelar. Ele fica no complexo de nuvens Ho-of-Yuk, uma região relativamente calma do espaço, a cerca de 390 anos-luz da Terra, que contém mais ou menos 50 estrelas jovens, todas com massas parecidas ou menores que a do nosso Sol. O James Webb faz parte de um programa internacional liderado pela NASA, em parceria com a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Canadense. Maior telescópio espacial já lançado pela humanidade, ele iniciou suas operações científicas no dia 12 de julho de 2022, divulgando imagens inéditas de diferentes regiões do universo. O primeiro registro foi do aglomerado de galáxias, SMAC 0723, exatamente como ele era há cerca de 4,6 bilhões de anos. De lá para cá, esse supertelescópio que custou 10 bilhões de dólares vem surpreendendo cientistas e amadores. Pelo menos 750 estudos estão sendo realizados por várias instituições de todo o mundo, a partir de dados e imagens feitas por ele. Em outra frente, pesquisadores se dedicam a interpretar o que ele registra, esmiuçando em detalhes nossa compreensão sobre as origens do universo. A primeira grande descoberta dele foi mostrar, foi fazer um diagnóstico das moléculas de um exoplaneta, quer dizer, de um planeta que está a mais de mil anos luz da Terra, em volta de uma estrela e que você recebe aquela quantidade enorme de luz e ele separa a luz do planeta da luz da estrela e mostrou que lá tem água. Agora, na verdade, a grande missão dele é descobrir sinais de vida em planetas pequenos. é muito mais difícil do que esse primeiro resultado, porque o planeta Terra é minúsculo perto desse gigante que ele observou e não é água, ele tem que mostrar que lá tem oxigênio livre, porque o oxigênio livre é produzido pela fotossíntese. Se não tiver fotossíntese, esse oxigênio deixa de ser livre, ele é absorvido nas coisas e desaparece totalmente. Então, a descoberta de oxigênio livre num planeta pequeno vai dar o prêmio Nobel. Para entendermos melhor a capacidade do supertelescópio James Webb, vale uma comparação com o Hubble, lançado em 1990. Ele também foi fundamental para importantes descobertas científicas e continua sua missão pelo espaço. Um sucessor e não um substituto. É assim que a NASA considera o James Webb em relação ao Hubble. Isso porque os avanços alcançados pelo telescópio mais novo só foram possíveis graças às conquistas do antecessor. O Hubble opera a 570 quilômetros da órbita da Terra e o James Webb a 1 milhão e 500 mil quilômetros. Enquanto o Hubble detecta a luz visível, o James Webb enxerga o universo no espectro infravermelho. O Webb tem um espelho maior, são 6 metros e meio de diâmetro. O do Hubble mede 2,4. A técnica do supertelescópio limpa a poeira interestelar das imagens, o que torna as fotos muito mais nítidas. Para ter uma ideia do que isso significa, vale a comparação de alguns registros feitos pelos dois. Na visão do Hubble, é possível notar as nuvens de gás da nebulosa Karina, uma das maiores e mais brilhantes do céu. O Webb foi além e mostrou as estrelas recém-nascidas e o impacto nas nuvens causado pelos ventos estelares. A mesma riqueza de detalhes é vista nas imagens que o James Webb fez da nebulosa do Anel do Sul. Ela envolve uma estrela binária nos estágios finais de sua vida e está localizada a 2 mil anos-luz da Terra. Quando a gente pensa no telescópio, o primeiro nome que vem à mente é do astrônomo italiano Galileu Galilei. Mas a invenção teve outras importantes contribuições. Em 1608, o fabricante de óculos holandês Hans Lippershey foi o primeiro a pedir uma patente para a sobreposição de duas lentes que permitiam ver coisas distantes, como se estivessem perto. Assim surgiu o que hoje conhecemos como luneta. Ele se inspirou nos chamados óculos de aproximação, lentes côncavas usadas por volta de 1589 para fins militares, para observar tropas inimigas. A notícia sobre essa invenção logo chegou ao astrônomo italiano Galileu Galilei. Ele não só melhorou o instrumento, ao permitir que ampliasse as imagens até 30 vezes, como em 1609 deu outra utilidade a ele, apontando em direção ao céu. Então Galilei fez descobertas revolucionárias que desafiaram ideias mantidas havia séculos. A mais importante foi de que a Terra não estava no centro do Universo, e sim o Sol, como defendia Nicolau Copérnico no início do século XVI na teoria do heliocentrismo. Enquanto observava Júpiter, o astrônomo percebeu que quatro satélites naturais orbitavam o maior planeta de nosso sistema solar. Então, já não era possível sustentar a ideia de que todos os corpos celestes orbitavam o nosso planeta. A Igreja Católica condenou Galileu Galilei por heresia. Ele foi obrigado a renegar suas ideias e passou o resto da vida em prisão domiciliar, em tempo. Até hoje, as quatro maiores luas de Júpiter são chamadas de luas de Galileu. A observação do céu foi base de conhecimento para diversas civilizações. Elas teriam voltado seu olhar para as estrelas e planetas para fazer a medição do tempo. As pirâmides de Gizé apresentam suas faces voltadas com um alinhamento quase perfeito para os quatro pontos cardeais. Esses são apenas alguns exemplos que mostram interesse e os conhecimentos dos egípcios pela astronomia. O calendário dessa civilização, tendo como base um ano com duração de 365 dias, surge por volta do ano 3000 a.C. Os 365 dias do ano egípcio foram divididos em 12 meses de 30 dias, completando um total de 360 dias e mais cinco dias de festas depois da colheita, dedicados aos deuses. No Egito Antigo também era usada uma medida de tempo menor do que o dia. A hora foi criada a partir da divisão da noite, parte do dia sem a luz do sol, em 12 horas. E da divisão da parte do dia iluminada com a luz do sol, também em outras 12 horas, totalizando 24 horas, medidas em um dia completo. O dia era medido usando sombras projetadas pelo sol, à noite, com referência nas estrelas. Para medir as horas, a civilização egípcia desenvolveu instrumentos como o relógio de sol, usado durante o dia, e o marketing, à noite. A civilização maia foi uma das mais avançadas do planeta. Em alguns aspectos, ela dominava mais conhecimentos sobre matemática e astronomia do que as culturas europeias da mesma época. A civilização maia desenvolveu uma astronomia precisa apenas por meio da observação do céu a olho nu. Com a ajuda da matemática, estudou os movimentos da Lua, do Sol, de Vênus e Marte, a Via Láctea, e fenômenos como os eclipses. Os maias definiram, por exemplo, que o ciclo lunar dura 29 dias e meio, uma diferença mínima em relação ao tempo calculado pelos astrônomos atuais. Não é possível saber como eles chegaram a essa conclusão sem a ajuda do telescópio. A contagem do tempo por aquele povo pré-colombiano se baseava em um ciclo de 819 dias. Os cientistas ainda não tinham conseguido ligá-lo a nada. Um estudo publicado na revista científica Ancient Mesoamérica revelou ter decifrado como funcionava o calendário maia. Pesquisas anteriores demonstraram que cada uma das estações dos maias funcionavam em quatro ciclos de 819 dias. Os antropólogos John Linden e Victoria Bricker da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, descobriram que eram 20 ciclos, e não quatro. Isso significa que a cada 20 ciclos do calendário, os planetas passam pela mesma localização no céu, um X número de vezes. É o chamado período sinódico. Mercúrio, por exemplo, passa por um período sinódico uma vez em cada ciclo. Saturno, uma vez em cada seis ciclos. Marte, uma em cada 20. A combinação destes ciclos num calendário era o método usado pelos maias para prever a posição dos planetas e escolher as melhores datas para as celebrações e colheitas. Vale lembrar que estamos falando de uma civilização que surgiu entre 7 mil antes de Cristo e 2 mil antes de Cristo e atingiu seu auge entre 200 e 900 depois de Cristo. A gente tem hoje o nosso calendário baseado na rotação da Terra de 365,25, né? Então, a gente inclusive coloca um dia a cada quatro anos por conta disso. E eles já tinham isso. Eles tinham alguns elementos só, um gnomo. O gnomo é aquele... um instrumento de astronomia que basicamente é um toco ou uma pedra empincada no chão para ver mais ou menos a direção do Sol, né? Então, eles com isso já conseguiam resultados, assim, absurdos. E sem a matemática, sem os computadores, já tinham uma precisão muito grande. Os maias, eles tinham realmente uma cultura muito diferenciada. Daqui a pouco, as descobertas incríveis do supertelescópio espacial James Webb. E ainda, os conhecimentos da astronomia indígena. A gente volta já. Muito antes do físico Isaac Newton afirmar que as marés estavam relacionadas às forças de atração gravitacional exercidas pela Lua, A astronomia indígena já previa essa influência. Os povos originários usam as constelações durante todo o ano como um calendário. A partir deles, sabem quando uma nova estação está para chegar. E decidem o melhor momento para plantar, colher, pescar, caçar e até mesmo engravidar. A constelação do Homem Velho representa o verão. Ela é formada pelas ocidentais Tauros e Órion. A da Anta do Norte simboliza a primavera. Fica na região do céu limitada pelas constelações ocidentais Cisne e Cassiopeia. E pelas estrelas das constelações Lagarta, Cefel e Andrômeda. A do Servo representa o outono. Está na área das constelações ocidentais Vela e Cruzeiro do Sul. Também é formada pelas estrelas das constelações Carina e Centauro. E por fim, a da Ema, o Inverno, fica onde estão as constelações ocidentais Cruzeiro do Sul e Escorpião. Para os indígenas da etnia Tupi-Guarani, uma constelação não é determinada por um grupo de estrelas que formam um suposto desenho, como nós, ocidentais, fazemos, mas por um conjunto de marcas e manchas da Via Láctea, chamada por eles de Caminho das Andas. Com pós-doutorado em Etnoastronomia, o professor Germano Afonso, falecido em 2021, mapeou mais de 100 constelações Tupi-Guarani. Em seus estudos, ele perguntou aos indígenas quantas constelações existem. A resposta dos pajés foi de que tudo que existe no céu existe também na Terra, que nada mais seria do que uma cópia imperfeita do céu. A gente tem uma percepção de astronomia muito científica e esses povos originários, os povos indígenas, de uma maneira geral, a Etnoastronomia estuda isso, eles basicamente usavam a astronomia para o sustento, e linkavam isso com coisas imateriais, coisas transcendentais e chamavam as entidades, aquilo que eles viam na Terra, eles tentavam enxergar no céu e com isso eles foram percebendo, fazendo as ligações entre posicionamento do Sol e posicionamento da Lua para tentar sobreviver, para ver quais eram as melhores épocas de pesca, quais eram as melhores épocas de caça, até acasalamento. Um fato curioso é o fato do acasalamento ser feito em uma determinada época do ano para as crianças não serem prejudicadas por causa do inverno. São tantas as imagens impressionantes capturadas pelo James Webb, que fica difícil selecionar algumas. Vamos viajar pelas lentes do supertelescópio? O telescópio James Webb foi o primeiro a conseguir enxergar a evidência de um planeta fora do sistema solar que possui nuvens. Batizado de VHS-1256B, ele fica a 40 anos-luz da Terra. Sua atmosfera de vapor d'água, metano e monóxico de carbono, tem uma oscilação turbulenta, o que o faz variar de brilho. Foi o supertelescópio que detectou também, pela primeira vez, vapor em um cometa que tem a ponta de sua órbita no cinturão de asteroides. Essa região do sistema solar possui água preservada de tempos primordiais e parte da água da Terra pode ter se originado dali. Outra bela imagem capturada pelo Webb foi a de Netuno, com uma nitidez impressionante de seus anéis. E por falar em anéis, os de Saturno aparecem com ainda mais brilho pelas lentes de infravermelho do James Webb. Foi possível também ver algumas das luas que circundam o planeta, Dione, Encelados e Tetes. E que tal essa imagem? De um grupo de galáxias, incluindo uma grande em forma de anel chamada Catwill, localizada a 500 milhões de anos-luz de distância na constelação do Escultor. O registro mostra detalhes dessa região repleta de poeira cósmica e estrelas jovens. E para terminar, o registro de uma nuvem multicolorida em forma de ampulheta contra o fundo preto e estrelado do espaço. Daqui a pouco, como o James Webb viaja no tempo. E ainda, a participação do Brasil na próxima geração de telescópios gigantes. Até já! A ideia principal que está por trás das atividades do telescópio James Webb é funcionar como uma máquina do tempo. Voltar bilhões de anos no passado para compreender as origens do universo. Mas como isso é possível? As luzes das primeiras estrelas iniciaram sua jornada há bilhões de anos. Então, o telescópio enxerga aqueles astros como eles eram naquela época. Vamos a uma rápida linha do tempo. O Big Bang, a grande explosão que deu origem a esse universo que conhecemos aconteceu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. 100 milhões de anos depois, ainda continuava a era da escuridão. Só 700 milhões mais tarde, há 13 bilhões de anos, surgiram as primeiras estrelas e galáxias. Para se ter uma ideia mais clara, vale lembrar que a luz de uma estrela distante leva anos para chegar à Terra. Um exemplo é a estrela próxima Centauri, a que fica mais perto de nosso planeta, entre aquelas situadas fora do sistema solar. A luz da Centauri leva quatro anos para chegar aqui depois de percorrer cerca de 40 trilhões de quilômetros, algo perto de quatro anos-luz. Agora que já sabem do que o James Webb é capaz, astrônomos de todo o mundo começam a analisar os dados que ele coletou. As descobertas não param por aí. A próxima geração de telescópios pode contribuir ainda mais para mudar nosso entendimento sobre o universo. E o Brasil participa dessa missão. O James Webb tem combustível para 20 anos de operação, o dobro do originalmente esperado. Cerca de 40 terabytes de dados coletados pelo supertelescópio já estão nas mãos dos cientistas. Agora eles precisam de tempo para estudá-los. Segundo Jane Rigby, do projeto de operações no Centro Espacial de Volgodar, o verdadeiro trabalho daqui para frente será desenvolver novos modelos para analisar essa quantidade impressionante de informações. A NASA, inclusive, já providenciou mais espaço em seu servidor. O cronograma de projetos científicos do James Webb foi montado em parte para que ele não perca muito tempo se movendo de um alvo para outro. A cada ano, os pesquisadores deverão propor novas tarefas para o telescópio realizar. De acordo com Eric Smith, cientista-chefe da Divisão de Astrofísica da NASA, tudo o que foi planejado no primeiro ciclo de observação do James Webb não foi ousado o suficiente. No entanto, ele se desanimado com o que os pesquisadores pretendem fazer no próximo ano, depois de terem visto do que o supertelescópio é capaz. O segundo ciclo começa em junho de 2024. O telescópio vai estudar mais a fundo as atmosferas de exoplanetas, o universo primitivo e a formação de nuvens, entre outras coisas. Enquanto o James Webb tenta se superar, um novo equipamento promete ser ainda mais poderoso. É o telescópio gigante Magalhães. Ele vai captar 16 vezes mais luz que o James Webb e ter uma precisão nas imagens quatro vezes maior. O GMT não será lançado ao espaço. Está sendo construído no deserto do Atacama, no Chile e deve começar a operar em 2029. O projeto é fruto de um consórcio internacional e envolve as principais universidades e instituições científicas dos Estados Unidos, Austrália, Brasil, Chile, Coreia do Sul e Israel. O telescópio gigante irá permitir o estudo da formação das primeiras estrelas, galáxias e buracos negros e analisar as propriedades de planetas fora do sistema solar. Em 2022, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, investiu 45 milhões de dólares no projeto, o que vai garantir aos pesquisadores brasileiros 4% do tempo de uso anual do telescópio. do telescópio. Bom, esse é o James Webb que está olhando, procurando sinais de vida. Nós estamos há mais de uma década construindo instrumentos, treinando engenheiros. E esse telescópio vai descobrir, em princípio, muito mais do que o James Webb. Em princípio, porque ele vai ficar funcionando por muito mais tempo, ele é muito maior, 25 metros de diâmetro, e existem muitos planetas, exoplanetas em volta de outras estrelas que o James Webb não vai dar conta. E qual é que vai ter o sinalzinho que vai dar o Prêmio Nobel? Ninguém sabe. Então, em 2029, quando o gigante de Magalhães estiver ativo, a gente espera que algum brasileirinho que hoje é um pouquinho menor esteja lá fazendo a grande descoberta desse século. Antes mesmo de ficar pronto, o gigante de Magalhães já deve ganhar novos companheiros. Em breve, outros telescópios vão sair dos laboratórios para rastrear os céus. Eles prometem enxergar cada vez mais longe e expandir o nosso conhecimento sobre a imensidão do universo. Um deles é o ELT, Telescópio Europeu Extremamente Grande e Potente, que está em construção também no deserto do Atacama. Ele deve começar a operar em 2028. Outro é o TMT, Telescópio de 30 metros que deve ser instalado no Havaí. Vale lembrar que não existe necessariamente um telescópio melhor que o outro. mas usos e tecnologias diferentes. Enquanto James Webb, por exemplo, registrou lá de cima as primeiras galáxias com uma riqueza de detalhes incrível, alguns dos próximos telescópios gigantes vão investigar, a partir da Terra, as propriedades físico-químicas do universo. Terminamos uma terra de cá com uma homenagem ao James Webb. Uma música feita especialmente para ele. Flooring in Heaven composta pelo guitarrista do Queen e astrofísico Brian May e pelo fundador do TMCC Grant Goldman. Boa viagem! Até a próxima! Boa viagem! 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 Obrigado.